E aí pessoal, como é que vocês? Hoje estamos aqui para um vídeo de PES 2019, pois bem galera, pra quem não sabe, eu já vou dar a informação, nós temos uma versão gratuita do PES 2019, que não é a versão de terceiros que vocês sabem, que é uma versão oficial, que basicamente o que nós temos nessa versão galera? A demo do jogo, obviamente, ou seja, se a gente vir aqui em Amistoso, a gente tem todos os times da demo, então temos alguns times aqui para você jogar offline, não temos todos, apenas os times da demo, obviamente, mas esse modo aqui tem o MyClub totalmente, 100% para você jogar online, tá bom galera? Então é uma versão gratuita, obviamente não vai ter Master League, não vai dar para você jogar rumo ao Estrelato e assim por diante, mas o MyClub, que é o modo mais popular, por assim dizer, hoje assim, é o Ultimate Team do PES, é mais ou menos isso, tá? É bem parecido e bem diferente ao mesmo tempo, tá bom? Nós temos ele a possibilidade de jogar totalmente de graça, ou seja, é muito bom para você que talvez não comprou o PES e quiser jogar, se você está disponível para o Xbox One, PS4 e para o PC, é só você entrar na sua loja do Xbox One ou do Play 4 ou ir na Steam, tá bom? E você baixa lá totalmente de graça, ok? Muito bem, o que é isso aqui? Tá, está fazendo propaganda para eu comprar o jogo, mas o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos testar o MyClub galera, a primeira vez que eu estou abrindo o jogo aqui, a única coisa que eu fiz foi entrar em uma partida para mexer um pouquinho nos gráficos, para ver se estava muito pesado, está de boa, tirando isso eu não entrei no modo MyClub, eu não sei como funciona direito, eu já joguei MyClub nas outras versões do PES Lite, faz tempo que a Konami faz isso, eu realmente faz tempo que eu não compro um PES, mas o modo online aqui é só esperar um pouquinho que a gente tem disponível, tá bom? Mas enfim, tem aí os times, o problema é que não tem licença ainda, eu não sei se tem como adicionar option file na versão Lite, realmente eu não sei, se tiver vai ser legal, senão vai ter alguns times genéricos aí, tá? Mas sem problema, já dá para você jogar de graça, né? Não reclama muito não, tá ligado? É de graça, então está tranquilo, ok? Muito bem, tem aqui a apresentação, o som está bem baixo, tá? Porque eu não sei saber como que está, porque eu não estou acostumado a gravar o FIFA, lá está configurado bonitinho o áudio, tá? Mas de qualquer jeito, a minha nacionalidade, aqui é Brasil, rapaz, vamos colocar aqui brasileiro, é bom para vocês que querem saber como que funciona aí, alguma coisa do tipo, vamos colocar aqui São Paulo mesmo, eu não sou do estado de São Paulo, então finge que é selecionar um time, eu vou com o senhor maior da Inglaterra, galera, porque eu sei que o maior da Inglaterra é licenciado, muito bem, então vamos pegar o maior da Inglaterra, Nome do time? Não é esse time, o meu time sempre chama Manhattan, Manhattan, ok? A abreviatura vai ser Man, lembra Monster Night? Lembra, mas é Manhattan, tá? Ok, nome nos comentários, padrão, padrão, deixa padrão mesmo, ok? Então bora lá, tá, agora a gente vai escolher um técnico, então basicamente a formação 4-2-3-1, 4-3-3, deixa eu ver como que é essa 4-2-3-1, é uma boa formação, mas eu acho que eu vou de 4-3-3, 3-3 que é a padrão, né? Depois dá pra gente conseguir umas formações melhores e tals, é, eu vou de 4-3-3, ok? Então vamos pegar esse treinador aqui, nós podemos pegar um jogador disponível por empréstimo, aí tem os dias, os dias, a duração de contrato, quantos jogos, 5 jogos, os melhores são 4, que é o Modric, aliás, só o Modric é 4, o resto é 5, vamos ver um jogador aqui, eu não quero pegar um jogador com tanto contrato, aliás, eu quero pegar um jogador bom, mas com um pouquinho mais de contrato, tá ligado? Não precisa ser o melhor, tem o Talvan que tem 10, o Mictarian que é 6 de ligação direita, o Miller, Di Maria, eu acho que eu vou pegar o Di Maria, galera, porque ele é ponta, a gente joga com ponta, ele vai jogar 9 partidas, vou pegar o Di Maria, então, Di Maria, sim, vou pegar o Di Maria que é ponta direita, mas aí tem bastante jogo, tá? Então, quando a gente vai formando o nosso time, comente aí se você quer mais vídeos de peça, tá bom, galera? O MyClub aí, é um modo de graça, dá pra gente jogar junto, qualquer coisa, tá bom? Ok, esse clube foi registrado, muito bem, provavelmente vai ter algum tutorial, alguma coisa assim, tá? Certo, agora você está na hora de experimentar os mais básicos do jogo, então vamos seguir aqui o tutorial. Pra você que talvez já conhece o jogo, vai ser meio chato, mas pra quem não conhece, ele está dando uma explicada aqui. Agora vamos dar uma olhada no entrosamento do time, ok? Se você colocar jogadores de campo nas posições que combine, perfeito, ali é espírito de equipe. Tá, pra você que não conhece muito bem, é bom você ler tudo certinho, tá? Então vamos selecionar o D maior aqui, que é goleiro, e a gente vai selecionar um outro goleiro aqui, que é o Glorioso Geisler, que nome bizarro. Ok, aumenta o espírito de equipe, blá, blá, blá. Então se você estiver jogando a primeira vez, dá uma lida aí, tá? Se você quiser ir pausando, fica à vontade, tá? Senão o vídeo vai ficar com 5 horas, tá? Então você acha que já dominou os conceitos básicos? Ok, então vamos em empresário. Você acha que tem um prêmio de tutorial, galera? Hum, empresário especial, tutorial, aí sim. Então faça. Faça aqui o tutorial pra você ganhar um jogador. Deixa eu apertar o quadrado, ok? Vamos ver a lista de alvos antes de qualquer coisa. A gente pode, ó, tem alguns jogadores ouro aqui. Se eu não me engano eles vêm level 1, tá bom? Se chegar level 30 ele fica seu overall, mas 46 é o máximo, tá vendo? Eu prometi que eles vão vir com um overallzinho um pouquinho mais baixo. Vamos ver o que tem de interessante aqui. Talvez o Nani, porque a gente joga com pontas. O Yaya Torre é bem lento, mas seria legal, porque a gente tem meia de ligação. Jeromel ia ser da hora, porque nós é Brasil, tá ligado? Marquise, eu tenho bons jogadores aqui. Vamos ver o que a gente tira, tá? Tá, acho que agora a gente volta. É isso? Não, usar o empresário, ok? Ok, vamos lá. Vai vir um jogador nível 1, como eu disse. É uma coisa legal. Vemos 400 de EP por contratar o empresário. Dá pra gente pular, mas eu quero ver a animaçãozinha. Vamos ver se é Brasil ou é o Jeromel. Podia vir Brasil, tá ligado? Mas é França. É, eu acho que vai ser o Luiz Gustavo se pá, hein? Será que eu acertei? Não sei. Bola ouro, acho que é o Luiz Gustavo. Não? Não, não é. É o Luiz Gustavo. Acertei, galera. Que cagada do Olimpíada de Marseille. Pelo menos aí tem um volantão, né, galera? Luiz Gustavo. Cagada, velho. Nossa, eu falei e era. Pelo menos tem a face real, 76. Bom, bom pra nossa posição ali. Chega aí pro nosso time. Ganhou 1.000 GP. Ok. Ok, blá, blá, blá. Vamos ver alguma coisa interessante aqui. Olhei. Ah, tem mais informações. Contrate um jogador. Vamos seguir o que ele tá mandando aqui, ó. Vamos ver isso aqui. Ok. Tem ali a probabilidade. Perfeito. Tá. Ok, então vamos adicionar aqui os outros. Idade. Ok. E o último é posição. Ok. Nossa, é esse jogador que vai vir, cara? Não, 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 não. Pera. Ah, a gente é obrigado a fazer isso, infelizmente. Especial. Ah, que droga, cara. Vai vir um jogador mó ruim, velho. É um carinha de 68 de overall. Putz. É, se for level 1 ainda é tranquilo. Eu nem sei quem é esse cara. Talvez eu até saiba. Ponto ação geral. Nível 30. É. Mas vem esse carinha aí. Acho que a gente é meio que obrigado a fazer isso. Senão a gente não consegue jogar. Ok. Fazer o quê? Vamos ver a animaçãozinha aí. Legal. Uma hora enche o saco essa animação. Mas agora no começo... Mais 1.000 GP. Daqui a pouco a gente talvez consegue um GPzão pra ver um pacotinho aí. Tem esse cara aí. Eu nem sei se é jogador genérico, enfim. Aí, legal. É, é melhor do que a gente já tem, né? Tá bom. Ok. Casa de leilões. Vamos seguir aqui o que eles estão falando. Treinamento. Tá. É isso. Novidades. Partida por ranking. Perfeito. Co-op. Legal que tem co-op. Acho que agora sim, né? Você criou um clube. É isso? É. A gente tem que ir rolando. Eu só quero mexer no meu time agora, galera. Ah, ganhamos 1.500 por logar. Então, se você loga vários dias, você ganha vários prêmios, ok? A gente tem algumas coisas ali na caixa de entrada. Vai que tem algum pacotinho legal? Vamos ver. Caixa de entrada. Vamos ver o que a gente tem. Opa. Moedas MyClub. Perfeito. Parece que tem um pacotinho de Legend aí. Batistuta level 1. Pô. Será que vem o Batistuta? E aí sim. Já tem um atacante parrudo, hein, velho? Vamos ver aqui. Acho que é... Com os que estão mais ok. Deu com o MyClub a gente ver. Contrato. Acho que é empresários, né? Deixa eu ver aqui se eu tenho algum empresário. Empresários especiais. Caixa de... Eu realmente desculpa pela minha nubice. Beleza. Esse load infinito aí, né? Obrigado por carregar. Ah, não. Aqui é pra gente comprar. Empresário especial. Cadê os meus empresários? Eu não sei onde fica. Será que tá em especial? Era bom se tivesse, né? Vamos ver. Vamos ver aqui, ó. Legend Batistuta. Vamos ver o que pode vir. Será que é só o Batistuta? Ah, não. Tem várias coisas. Vamos dar uma olhada aqui. Tem várias coisas que pode vir. Ó, tem Messi, Batistuta, Legend. Nossa, o passo do Batistuta é absurdo. Mas a maior chance é a gente tirar um jogador ouro. Tem jogadores legais aqui, ouro. É. Tomara que a gente tire 5% de bola preta. Eu acho pouco provável. Mas, vamos lá, né? Uma bolinha ouro a gente já tira. Que não seja outro volante. A gente já tem o Luiz Gustavo de volante. Vamos ver o que vai vir. Eu não sei muito bem das animações quando é Legend e tal. Vamos ver o que é campeonato italiano. Ok. Vem. Vem um bola preta, vai. É bola ouro, provavelmente. Bola ouro. Ah, eu acho que é o Simeone, né? É o Simeone? É o Simeone? Acho que sim. Simeone. Ô, filho do Simeone lá, o treinador. Pô, tu sei trabante. Tá bom. Vamos começar um atacante aí. Ah, da hora, caras. Não sei qual que é o overall dele que ele pode chegar. Pode chegar até 57. Pode crescer bastante aí. Não, legal, legal. Gostei. Já ia dar uma ajudinha pro nosso time, tá? Deixa eu voltar aqui. Acho que agora a gente não tem mais nada. Vamos ver na nossa outra... Outras recompensas ali. Se a gente consegue abrir um pacote, dependendo. Ó, ganhamos 50 moedas. Acho que é 250, né? Não sei se vai dar. Talvez dê. Talvez dê 250 e a gente abre um pacote parrudo. Quem sabe ele já tira um super jogador. Se tirar, velho, vai ser da hora, cara. Porque o PES, ele é bem... Ele ajuda bastante, tá ligado? Pra você ter jogadores bons, tá? Vamos ver o que a gente tem aqui. Se tem algum jogador de... Algum pacote de infer... De informe, velho. Não sei o que eu ia falar. De informe, tá ligado? Player of the Week. Aqui, ó. Pacote de informes. Ó, tem bastante gente de bimbola preta. Vamos ver o que tem aqui. Nossa, Messi. Salaspe, Liqueta. Qualquer cartinha preta aqui tá da hora. Eu só não quero tirar Davi Luiz. Cara, nossa, Carus, não. Pelo amor de Deus. Você já ferrou meu time demais na vida real. Na verdade, a gente tá bem de boa. A gente tá bem ruim de jogadores. Qualquer um que vim tá bom. É 100, velho. Pô, dá pra abrir dois. Dá pra abrir dois. Esse aqui vem o quê? É, esse aqui tem mais jogador ouro. Ah, tem uns informes menos melhores, tá ligado? Mais unzinho. Ah, cara, eu vou abrir esse pacotinho. Se tirar o Messi é da hora, mas... Se tirar o Salah também é louco, hein? Vai, vamos abrir esse aqui. Pagar com moedas de MyClub. A gente ganha o gosto aí dos eventos. Não sei se eu tô fazendo certo em gastar essas moedas. Vem Premier League e vem Egito. É, não é igual o texto. Aparece a liga. Vem, vem Premier League. Inglaterra, Inglaterra. Inglaterra ou Espanha? É, Espanha. É, Espanha. Quem sabe vem menino Messi. Vai, 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 vai. Não. Não. Eu tirei a pulga. Tirei o Messi no primeiro pacote, cara. O Messi parrudo, velho. No primeiro pacotinho, cara. Pô, Konami, você me ama? Messi no fucking 97. Aí é like. Bem-vindo ao maior clube da Inglaterra, senhor Messi. Bem-vindo ao meu clube. Meu Deus, cara. Obrigado, dona Konami. S2. Se eu tirar o Salah agora, eu vou ficar mais feliz. Vai, eu vou abrir mais um, velho. Só faltava eu tirar o Messi repetido. Caraca, velho. Tirei o fucking Messi, o melhor jogador do pacote. Manda o segundo. Manda o Salah. Se não mandar o Salah, não tem problema. Mas se mandar o Salah, é God. Se mandar o Salah, é God, hein. Se mandar o Salah, é God. Vem Inglaterra, vem Inglaterra. Vamos ver. Inglaterra. Meu Deus. Meu Deus. Diz que é o Salah. Diz que é o Salah. Ai, não é o Salah? É o Aspliqueta? Ah, o Davi Luiz. Uts. É bola preta? O Davi Luiz é bola dourada. É o Aspliqueta. Não, é do... Ai, caras. Poderia ter sido o nosso glorioso Salah, mas Aspliqueta é muito bom, velho. A gente não tem zagueiro, tá ligado? Boa, boa. Aspliqueta pode jogar de lateral também, se eu não me engano. Mas, pô, tiramos o Messi, velho. Pô, só jogador da hora, da hora. Muito bom. E daqui a pouco a gente vai ganhar mais umas moedinhas aí por completar algumas missões. Talvez daqui a pouco a gente consiga abrir mais um, caras. Ó, que nem, ó. Disputou uma partida contra o computador, já ganhou mais 50, já dá pra abrir mais um. Caras, é muito tranquilo, velho. Nossa, que pô, velho. Que começo absurdo é esse, caras? Nossa, cadê meu clube? Gerenciamento do time. Vamos mexer no time aqui, já vou botar menino Messi aqui no time, velho. Cê tá louco. Sai daqui, meu querido. Como que faz aqui? É, aqui embaixo. Dá licença, meu querido. Olha quem temos aqui. Lapurga98. Aí tem 97, mas você vai te ganhar um verão. Se eu botar de ponta, 93, não. Lapurga, Lionel Messias. Lionel Messi, velho. Cê tá louco, tio. Que time... Já tá no chimaço, já, velho. Na primeira coisa já veio o melhor, o maior do que podia vir. Nossa, gente, ainda tem o Simeone ali. Caramba, velho. Deixa... Deixa... Caramba, velho. Ô, meu Deus, que dificuldade. Vou botar o Espelicueta aqui. Ó, Espelicueta, vamos ver se ele... Olha, de lateral direito ele é melhor ainda. Ele sobra overall. Ah, não, diminui. Ah, mas dá pra improvisar também. Ele é bom de lateral. É que ele é meio baixinho pra zagueiro, se eu não me engano. Tem como ver as informações dele? Se eu não me engano, ele é meio baixinho pra zagueiro. Como que eu faço pra ver, gente? Aqui, RB. Deixa eu ver a altura dele. 1,78. Talvez é meio baixo pra zagueiro. Talvez eu deixe ele de lateral. Pode ser que eu deixe ele de lateral. Deixa eu botar um outro zagueiro aqui. Mas, pô, tá ótimo, velho. Tá ótimo. Nossa, 58 de overall. Aí já bota o Luiz Gustavo aqui. Só tem que aprender os comandos, né, velho? Tô acostumado com o Fifinha. Olha que time, velho. Que time se eu botar aí de ponta esquerda. Ah, eu vou deixar o Messi de ponta esquerda. Porque a gente tem aqui o Simeone, né, velho? Simeone é absurdo, né, cara? Não é absurdo, obviamente. Mas, prefiro deixar ali o Simeone. Eu deixo o Messi na ponta direita com 93. Di Maria com 92. É. Olha esse ataque, velho. Os três são a Argentina, hein? Trio da Argentina. Simeone, Messi e Di Maria. Di Maria daqui a pouco vai embora. Tem Luiz Gustavo e as Peliqueta aqui. É, ficou bom. Ficou muito bom. Tem como mexer mais alguma coisa? Numeração por time. Vamos mexer na numeração aqui. Ah, cadê? Cadê o Messi, velho? O Messi é 10, velho. Tá louco? Como que é aqui? Nossa, que estranho, velho. Cadê o camisa 10? Aqui, ó. Boa, perfeito. Simeone de magia 11. Simeone é 9. Cadê o Simeone? Qual que é a camisa do Simeone? Aqui. Nossa, eu tava com o mouse, não. Com o bagulho em cima, tá ligado? Nossa, velho. O PES ajuda demais, cara. Você é louco, velho. Que time maço, velho. O problema é... É, foi muito bom esse pacote aqui. Eu nem vi se tinha outros pacotinhos bons, tá ligado? Caramba, eu nem vi se tinha outros pacotinhos bons. Que nem eu vim aqui, ó. Melhor empresário. Pode ser que tenha... Ah, mas esse aqui é mais caro, hein? Nem compensa. Compensa abrir esse de informe aqui. Ô. Que nem a gente diz aqui. Não tem tanto jogador da hora, assim. Mas... Pra começar a comentar os times aqui, velho. Nossa, se eu tirasse o Salah, velho. Na hora que veio a Argentina... Argentina não, Inglaterra ali, eu pensei que era o Salah, tá ligado? Isso é louco. Enfim, galera. Se vocês quiserem mais vídeos de PES, comenta aí. Talvez eu jogue um pouquinho em off pra completar essas missõezinhas aqui, tá? Mas provavelmente em online eu não vou jogar, tá? Então, de qualquer jeito, nós já temos Lionel Messias, velho. Aliás, peraí. Tem uma... Pô, peraí. Peraí cá. Vamos abrir mais um pacote. Porque eu vi que tem um bagulho ali de criar avatar, tá ligado? Na verdade, galera. Pra editar, eu acho que é aqui, tá bom? É aqui no menu. Não é no menu do MyClub. É aqui no... No coisa. No menu do PES mesmo, sabe? Do jogo todo, né? Do MyClub. Deixa eu ver. É no online, galera. Deixa eu carregar aqui, ó. Ó, ganhou 120 GPs por entrar no bagulho de edição. Já tá bom. Já ganhou umas missãozinhas aqui. Deixa eu ver se tem aqui avatar. Não, é no online. Mas vai pesquisando. Vai pesquisando. Não, vai explorando o jogo que você vai ganhando algumas coisas, tá ligado? Alguns GPs, algumas coisinhas. E pro começo é muito bom. E a gente já tem um Messi 97 de overall. Aí a gente bota de centralante com 98. Que absurdo. Vamos ver aqui se aqui tem o bagulho do avatar. Eu acho que é aqui no online, hein? Será? Editar perfil, login, acho que editar perfil. Não sei, galera. Avatar, perfeito. Eu cato qualquer aleatório aqui. Aparência, criar, copiar base. Eu vou copiar qualquer maluco aqui. Deixa eu ver um cara engraçado. Ah, vamos catar o salazinho. Vamos catar o salazinho. O salazinho da massa é monstro. Vamos pegar ele. Cadê esse salar? Beleza. A gente copia. Perfeito. Próximo. E já era, tá ligado? A gente já salva e já deixa assim, tá? Só pra poder ganhar a GP, ó. 55, 150, aliás, 120 pontos. Perfeito. Acho que é isso, né? Depois a gente registra o resto ali só pra ganhar os pontinhos. E a gente abrir mais um pacotinho. É o terceiro, né? Talvez a gente já tirou o melhor jogador, tá ligado? A gente já tirou o melhor jogador que já tá muito bom. Sem tirar o salar é melhor ainda, né? Mas pode ser um, talvez um pro meio campo. Nosso ataque já tem o Di Maria ali e tal. Embora o Di Maria é de empréstimo e tal, mas... Eu queria tirar o salar, né? O salar é muito bom. A pessoa salar, Messi, tudo bufado nos informes ali, véi. Você tá louco. Ia ficar muito bom. Mas enfim, tá carregando aqui. Eu tô enrolando enquanto vai carregando pra não ter que cortar. Vamos load, vamos, meu querido. Vamos, carrega. Vai, vai, vai. Eu confiei em ti. Beleza, mostrou ali os informes. E o Messi normal já deve ser absurdo. Agora imagina o Messi bufado. Muito bom, véi. Aí, ó. Conquistas, mais cinquentinha de GP. É bom que o pacotinho desses informes são mais baratos. O problema é que ele só abre... Só pode abrir três, tá ligado? Esse é um problema. Não é nem tanto, porque não são tantos jogadores. Senão ia ficar muito roubado. Você ia conseguir tirar todos em alguma hora, tá? Então vamos vir aqui em empresários. Vamos procurar aqui empresário especial. Eu quero esse aqui. Mais uma, vai. Manda o jogador da hora. Vai, vai. Sim, sim. É isso que eu quero. Vem, vem. Vem salazinho. Vem Inglaterra de novo, vem. Vem Inglaterra de novo. Aí tem que ser o salar. Vem Inglaterra, vem Inglaterra. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Inglaterra. Não vem com o Davi Luiz, não. Eu quero o salar. Eu quero o Mohamed Salah. Eu quero o salar. É o salar? É o salar. Que time é esse? Salah é em form e Messi é em form. Obrigado, dona Konami. Muito obrigado. Caramba, a Konami realmente quer que eu jogue PES. A Konami realmente quer que eu jogue Pro Evolution Soccer. Que time. Que time absurdo é esse, galera? Olha esse ataque, caras. A gente tirou os dois melhores, tá ligado? Deixa eu ver. A gente tirou os dois melhores. Salah e o senhor Messi, véi. Que ridículo. Esse Mione nem vai precisar jogar, tá ligado? Ele vai ficar no banco. Vai ser um super reserva, que não é super ainda. Mas olha isso. Olha esse ataque. Salah, 94. Messi, 98. Fica com 98. Que time é esse? Você é loiro, tio. Que time maço. Tipo, obviamente o nosso time tá muito ruim ainda, tirando as outras posições. Mas olha isso, cara. Pra começar, véi. Pô, muito bom. Se bem que a gente tem um jogadorzinho bronze, que eu vou colocar ele de lateral aqui. Pra o time ficar com um overallzinho maior, né? Ó, deixa eu ver se tem mais algum jogador pra gente melhorzinho aqui no nosso campo. Às vezes tem, né? Ponta esquerda, centroavante, lateral esquerdo. Não, é isso aqui mesmo, né? É isso aqui mesmo, né? 52. Não, tem um lateral esquerdo com 54. Eu acho que ele é melhor, né? Em overall, pelo menos. Perfeito. É isso, caramba. Perdeu tudo isso de entrosamento. Caramba, por quê? Por quê perdeu tudo isso de entrosamento do nada? Ah, excedeu? Não entendi. Agora tá com... Ah, é que o treinador, tipo, não... Ele é meio ruim, entre aspas. Então tem muita overall, às vezes. É isso. Pode ser isso. Deixa eu colocar o zagueiro 51. Não, não entendi, galera. É... Aí, ó. Isso que dá não prestar atenção no tutorial. Se tivesse prestado atenção no tutorial, você entenderia o que tá acontecendo, né? Mas, enfim. Depois eu dou uma pesquisada aqui. Qual é a coisa que você pode comentar aí embaixo, tá? Mas, enfim. Lionel Messi, Mohamed Salah e Aspilicueta. Tirei os dois melhores que a gente poderia tirar nesses pacotinhos. Lindo demais. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau. Tchau.